O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O carro prata invade a pista contrária e bate de frente na Kombi. O carro branco que vinha logo atrás não consegue parar a tempo. Bate e para debaixo do veículo. Quatro pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Duas delas ficaram presas nas ferragens. O Naelson, que dirigia o carro branco, não quis gravar a entrevista, mas disse que foi um grande susto e um milagre não ter se ferido. Pela gravidade do acidente, oito viaturas do corpo de bombeiros chegaram a ser acionadas. As duas pistas precisaram ser interditadas durante o resgate. As causas do acidente serão investigadas.